Música Quem que vai voar aqui da molecada aqui ó? Você vai voar moleque? Eu, eu vou Você vai? Quem que vai aqui ó? Eu Quando vocês ficarem grande, tá bom? Música Isso aí, vamos de novo Música Vou subir, vou decolar agora, hein? Beleza? Música 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 É nóis, que heróis Música 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Música 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 Corre, corre bem, corre bem, segura um pouquinho, segura um pouquinho, deixa eu ir, sobe, deixa eu ir. Vai, joga na cabeça. Ele está voando. Virou dele para nós. 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 Virou dele para nós.